Fala aí galera, que é o Files Transtano com mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui com o nosso querido FES E eu ainda não sei o que eu vou fazer nesse episódio, porém, eu descobri que tem um mapper E o mapper mostra as coisas que estão faltando Então aqui, onde a gente tá, tem um segredo, só que aqui já foi completado, como vocês estão vendo, tá de ourinho Porém aqui, como é que eu dou o zoom? Aqui, nesse local aqui, tem alguma coisa secreta aqui que eu não achei, por isso que ele não tá coloridinho E o negócio é aqui dentro Então vamos ver aqui dentro se eu acho o negócio que eu não achei Provavelmente é ali em cima, é aqui em cima E eu não vi Então vamos fazer isso aqui, vamos tentar subir todo o binóculo, todo ele Tem como? Tem como Então a gente vai fazer o seguinte, ó Vamos olhar Como é que olha? Ah tá, é assim Beleza, eu apertei o botão errado, não era isso que eu queria Ok Vamos girar ele sempre pra direita agora Ó, direita Direita Deixa eu abaixar um pouco o som do jogo que tá alto Beleza Não entendi Direita Direita Nada Direita Direita Eu acho Que Que isso aqui tem alguma coisa a ver com o lado de fora Então vamos ver do lado de fora se mudou alguma coisa Qualquer coisa aqui eu mudo pra direita de novo Ó Não, ele tá pro mesmo local Ué Tá pro mesmo local Mas aqui tem um segredo Mas o que que seria esse segredo? Porque nada faz sentido aqui Esse Não Tá, vamos falar aqui com o bichinho Provavelmente ele tem alguma coisa pra falar Ah Tá Ele só fala a mesma coisa que sempre Vamos agora pra direita Vamos sair Vamos sair Vamos ver o que que ele fala Não Não, é a mesma coisa Ele sempre vai ficar apontando pro mesmo lado Mas aqui Tem um segredo Só que eu não sei O que pode ser Aqui ó Tá escrito ali Secreta O que que tem de secreto aqui Não sei Tá, então a gente vai ter que voltar aqui E vir pra cá Porque aqui Tem um pequeno portal Que eu ainda não vim E depois tem aqui Que aqui é um local secreto Que eu não vi É Tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí Tamo aí Tá, é pra algum local Que eu não faço A ideia É aqui mesmo É aqui mesmo A melhor é isso Por aqui Tem um segredo E a gente vai ter que achá-lo Ah Eu vou virar tudo Não vai Vai Que olha Não é tão ruim assim não É É um pouquinho ruim sim O pior é que tipo Eu pesquisei na internet E tal O que que eu faria Pesquisei Em Reddit E tal Os locais Que poderia Estar a resposta Que poderia Estar Sei lá o que Do FES E parece que ninguém Joga esse jogo Porque eu fui Em local Onde as pessoas Jogam esse jogo mesmo E não tem ninguém Sabe o que que é É ninguém Mano Ninguém Jogando seu jogo Imagina Você é um criador De games Ninguém Jogando seu jogo Ninguém Como você ficaria Véi Ninguém Joga seu jogo Que triste Consegui Tá Aqui É um local secreto Aqui Tem um local secreto Onde É a pergunta Eu já vi Isso aqui Em algum lugar Que ele falou Nossa Que sempre Estranho Tá Isso aqui Isso aqui Ok galera Eu achei Um negócio Na internet Que Se chama Código cubo Que é um código Que a gente vai fazer Em uma área Que ele vai nos dar Olha Ouve só Ouve só Ouve só Ele vai nos dar A chave Dos cubos secretos Me explica como Onde E mais importante De tudo Por que Ah é Tá Eu preciso Ir pra casa Lembra Do episódio anterior Que eu tinha falado Que eu precisava Ir pra casa Que eu Provavelmente Lá Eu ia achar Alguma coisa Então Lá Eu vou realmente Achar uma coisa Só que Não é uma coisa Que eu Necessito procurar Eu só Vou mesmo Porque eu quero Então Vamos se teletransportar Tentar Chegar lá Porque O caminho Pra chegar lá Sempre Todos São bem difíceis Menos esse Esse daqui Provavelmente É O caminho Mais fácil Porque eu só Vim aqui Então Vamos Entrar aqui No primeiro Vamos ir Para Para casa Desce 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 Virou Desce Desce Virou Desce Desce Virou Desce Desce Virou Pulou Virou Agarrou Desceu Pulou Girou Tudo de novo Vamos Vamos lá Vamos Todo mundo Dançar Pronto Tá Aqui É Minha casinha Bonitinha De mamãe O que a gente vai fazer A gente vai achar Uma casa Cheia de coisa Tipo Cheia de coisa Sendo explicada Dentro Eu Não Não Muito bem Onde Que é Deixa eu Ver Aqui Se no Vídeo Mostra Onde Que é Não Não Mostra É uma Casa Que ela É Cheia Cheia De Papéis Espalhado Por todo Local Todos os Lugares Ela é Cheia De Papéis Eu vou subir Tudo Pra mim Sempre foi Mais fácil Subir Tudo Essa Aqui Não Não é Não é Aqui Eu não Sei muito Bem Pra que Que É Aqui Não Acho que Eu já Vim Aqui É Tipo Aqui O cara Veio Pegar Um Cubo Aqui É Em Alguma Casa Que Tem Um Monte De Escrita Aí Aí Eu Entre As Faço Um Código Será Que É Aqui Não Aqui É Do Senhor Não É Aqui É Aqui Aqui Nesse caso Não tem Nada Também Estranho Estranho Amor de Deus Que Não seja Aquela Casa Ali Então Galera Eu acabei De Ver Aqui Uma Coisa Que É Aqui Onde Está O Sino Que Ele Tem Um Cubo Azul Secreto Então A gente Vai Ir Até O Cubo Azul Parece Uma Fruta Cubo Azul É Cubo Azul Na verdade E Vamos Ver Se A gente Consegue Fazer Essa Coisa Para Pegar Cubo Azul E Eu Quero É Tentar Achar Uma Uma Chave Para Me abrir Uma Porta Lá Que Eu Preciso Então Aqui São O Seguinte Três Vezes Uma Duas Três Pra Cá Dez Vezes Pra Cá Uma Vez E Pra Cá Seis Vezes Uou Funcionou Cubo Azul Encontramos O teu Primeiro Articubo Anticubo Existe O anticubo Para Cada Cubo O Negativo Para Cada Positivo Os Anticubos São Mais Difíceis De Encontrar Do Que Os Normais É Eu Sei Porque Eu Preciso Fazer Um Código Para Pegar Os Anticubos E Os Anticubos Não Contam Aqui É Pra Que Serve O Anticubo Eu Sabia Não Ideia Não Sabia Nem Que Existia Anticubo E Agora Tem Os Anticubos Mas O Jogo Finaliza Quando Eu Pegar Esses Cubos Não Esses Então Não Se Preocupem Não Sei Por que Serve Um Anticubo Só Sei Que Existe Um Anticubo Acho Que É Para Platinar O jogo Ok Voltando A Estaca Zero Vamos Continuar Então Eu Tenho Que Ir Em Certos Locais Eu Não Preciso Deixar Tudo Dourado Mas Eu Tenho Que Certos Locais Tipo Aqui Eu Tenho Uma Parte Que Eu Tenho Que Ir Para Baixo Aqui Essa Parte Aqui Tem Essa Parte Aqui Que Também Tem Subterrâneo Mas Falta 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 Um Um Dois Outro Mais Outros Aqui Mais Um Aqui E Ó Tem Um Grande Aqui Ainda Que Eu Não Fui Então Mas Aqui Onde Que Eu Estou Tem Um Local Que Eu Tenho Que Que É Para Abaixo Que É Abaixo Da Água Que Eu Não Sei O Eu Vou Fazer Para Aí Que Que Vocês Vem Tem Um Local Aqui Abaixo Mas Como Eu Vou Fazer Para Essa Água Escorrer Eu Não Sei Parar De Escorrer No Caso Eu Não Sei Ok Tinha Crachado O Jogo Agora A gente Vai Fazer O Seguinte Nós Vamos Ficar Em cima De Um E Ver Se Vai Encaixar Em Todos Isso Garoto Agora Encaixa Aqui Ai Ah Foi Um Cubazoo Ah Foi Um Cubazoo Não Trabalhei Para Pornhinho Vai Cachaça De um Cubazoo Que Que Eu Vou Fazer Com Demônio Do Cubazoo Não Serve De Nada Se Servir Para Substituir O Meu Cubo Amarelo Azul Azul Tá Eu Platinei Um Negocinho Aqui Pra Que Eu Vou Platinar Um Negocinho Cara Ó Tem Um Local Aqui Que Ainda Não Foi Bora Lá Então A gente Precisa Passar Pra Cá Da Aqui Pra Cá E De Lá Pra Lá Então Vamos Lá Esse Víde Aqui Prova Vai Ficar Maior Do Normal E Eu Tenho Que Saber Isso Aqui Tudo Sozinho Porque Tudo Que Eu For Ver Na Internet Eu Vou Ter Que Reassistir Meus Vídeos Vou Ter Que Reassistir Meus Vídeos Pra Saber De Onde Que Eu Tô Vou Ter Que Tá Muito Louro Então É Mais Fácil Oxe Eita É Mais Fácil Eu Tentar Sozinho Do Que Fazer Isso Eu Tenho Um Mapa Também Explicando Você Não Foi Em Certo Local Então Volto Lá Exploro Tento Ver O que Que Faltou Tipo Aqui Aqui Eu Já Tô Na Segunda Parte Eu Tenho Que Para Terceira Que Provavelmente É No Andar De Cima Então O que Que Eu Faço Eu Vou Para O Próximo Andar Na Verdade Eu Acho Que É Aqui Vamos Ver Se É Aqui Se Fosse Aqui Eu Tinha Um Caminho Muito Mais Rápido Que Até Fast Travel Se É Aqui Tinha Um Caminho Muito Mais Rápido Até Aqui Atrás Eu Acho Ali O Fast Travel Fast Travel Que É Economiza Dinheiro Aqui Este Fast Travel Que Estou Falando Este Fast Travel Aqui Vai Trazer Aqui Que É Literalmente Eu Entrar No Portal E Vim Mas Tudo Bem Agora Já Foi Eu Não Gosto Mais De Fez Virava Fez Isso Vai Ser Legal Disseram Joga É Barato Dá Para Pagar Você Vai Gostar De Muito Dele É Gostando Demais Mas Aí Tá Me 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 Bacana Aqui Porra Como É Que Eu Vou Para Lá Me Pica Me Pica Não Tem Como Cara Nesse Fazer Isso Aqui Também Me Puxa Ok Se Eu Fazer Isso Aqui Se Eu Entrar Aqui E Sair Para Não Aparecer A Corrupção Porque Com A Corrupção Não Dá É Saiu Porque Com A Corrupção Não Dá Não Dá É Em Próximo Meu Devo Tá Doendo Ok Pra onde? É Pra cá Beleza Agora Dá Vai Pro Outro Lado Ok Vem Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra E Daqui Vem Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Subimos E E Local Secreto Está Na Árvore Sabia Vamos ver Se é Aqui Mesmo Não É Outro Local Ah Aqui É O Local Que Eu Tava Falando Que Eu Queria Vim Que Tá Aqui Atrás Que Eu Não Posso Girar Aqui Eu Não Posso Girar Aqui Tá Apertando AD Eu Não Posso Girar Aqui Ah Era Aqui Mesmo Que Eu Queria Vim Aqui O Puzzle Vai Ser Um Quebra Cabeça Do Escambal Aqui Sabe O que Que É Isso Aqui Dá Pra Girar E Eu Não Sabia Ah Como É Que Você Sabe Agora Eu Juntei Que Dava E Dá Mais Um Cubo TARÁ 29 Davi É É Sério Eu Chutei Ah Provavelmente Serve Pra Isso É Sim Salabim É a mão Do seu Bigolim Essa parte Azul Aqui O que Isso Aqui Faz Não Sei Mas Tem Uma Parte Secreta Que É Por Aqui E Depois Eu Quero Ver Só Isso Beleza Agora Tem Uma Parte Secreta Que Até Então É Inexistente Tá Não É Pra Baixo É Só Pensar Um Pouquinho Mano Não É Tão Difícil Esse Jogo O Problema É Que Eu Sou Uma Anta Aqui Ó Eu Sou Uma Anta E Eu Não Sei Dos Locais Ah Esse Aqui É Só Pra Pegar Um Cubazo Opa Não Não É Toma Aí Vai Colocar Aqui É É Acho Que É Aqui Ó Ai Ah Tá Cada Um Tem Sua Chavezinha Ah Aqui ó Esse Aqui Esse Aqui Esse Aqui Debaixo Vamos Pegar Vai Vai Isso Aqui É Fácil Isso Aqui É Fácil Cossilha Na minha Cabeça Mas Nada Que Me Atrapalha Esse Aqui É Aqui Certo Esse outro É aqui E esse outro é aqui Me dá um cubo inteiro Oh, passagem secreta Melhor do que um cubo inteiro É um cubo azul Mas como é que eu chego ali? É assim meu querido Cubo azul Muito cubo azul Que não vai servir de nada Mas eu tenho Trinta e dois cubos Conseguiste Agora já podes abrir aquela porta Da cidade antiga Ah, então cubo azul vale Senhor Eu nunca tive tanto prazer De ter chamado meu pai Entendu? Senhor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Então cubo azul vale sim Ah Que bom, cara Que bom mesmo Que vale Porque aí eu economizo Um tempo desgraçado Você não tem ideia Do tempo desgraçado Desgraçado Que eu Que eu Que elimino Da minha vida Vou de novo aqui Nossa Você não sabe O quão feliz Eu tô Por saber que cubo azul vale Nossa Se eu tivesse com a bica Vocês iam ver Meu sorriso E orelha E orelha Não sei se vocês conseguem Percebir Pela minha tonalidade De voz Mas eu estou feliz Ok Então agora A gente tem que vir Pra cá Não, não é pra cá não Ou é Não, não é É, não Não, não precisa Aqui, ó Cadê? É pra que lado, senhor? É pra cá Vamos entrar aqui Daqui Vamos entrar aqui O vídeo deve estar longo Igual é a rola Ó Daqui A gente vai entrar Aqui Mas galera Eu vou deixar isso Pro próximo vídeo Provavelmente já vai ser o final Assim espero Graças a Deus O pai tem poder Eu espero que seja o último Desculpe Mas então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Falou E fui Tchau 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 Tchau